Seja bem-vindo a mais um vídeo super interessante aqui no canal do DAF. Eu me chamo Dafferson e no vídeo de hoje nós vamos apresentar o nosso primeiro top 10 do canal, com o tema As 10 maiores empresas de instrumentos virtuais do mundo. Quando surgiu nos estúdios essa experiência de ampliar instrumentos reais, não demorou muito até aparecerem também empresas no segmento do áudio, que logo obtiveram a grande ideia de comercializar esses instrumentos. O tempo foi passando, mais empresas foram surgindo, novas tecnologias foram sendo implementadas e hoje nós podemos afirmar que os samples estão se tornando um mercado cada vez maior. Portanto, sem mais delongas, a seguir veremos o ranking que o canal do DAF estabeleceu em ordem decrescente, as melhores empresas do mundo nesse segmento de samples e instrumentos virtuais. Em décimo lugar nós temos ela, a poderosa e não menos importante IK Multimedia. Esta empresa investe não somente em instrumentos virtuais, como também em hardwares, equipamentos e utilitários para músicos, como é o caso do famoso iRig. Mas, como o nosso tema de hoje é instrumento virtual, a IK Multimedia oferece produtos como o Miroslav Filharmonic, com uma biblioteca compacta de instrumentos de orquestra, e o Sample Tank, que já possui a versão 3. As características desses instrumentos são a leveza e o tamanho de suas bibliotecas, que é bem completa. Acreditem, apenas com o Sample Tank se consegue gravar um projeto de áudio completo. Em nono lugar, temos a empresa Ice Samples. Esta é uma empresa mais recente, porém, que traz instrumentos extremamente reais, se bem executados. Embora não tenha uma biblioteca de samples muito grande, como outras empresas, a Ice Samples investe em qualidade e realismo. Podemos encontrar aqui, apenas como exemplo, a biblioteca Love Violin. Mesmo estando em nono lugar, só o nível de realismo deste instrumento deixa a IK Multimedia e muitas outras empresas no chinelo. O que me marcou nessa empresa, além da infinidade de bibliotecas que eles oferecem, foi também a qualidade dos instrumentos. Nessas bibliotecas você pode escolher articulações, frases, loops, dinâmicas e todos os elementos de execução de uma orquestra real. Por incrível que pareça, a Project Sam teve a paciência de sampliar todos esses detalhes com uma orquestra de verdade. Imagina só. Uma orquestra gravando coisa por coisa, expressão por expressão, frase por frase. Tudo isso para deixar em suas mãos o poder de você ser uma espécie de regente virtual. Enfim, é muito divertido. Já em sétimo lugar, encontra-se a EastWest Songs Online. Essa empresa é poderosíssima lá na gringa. Artistas como Herbie Hancock e Paul Wicks, tecladista oficial do Paul McCartney, utilizam as livrarias de samples dessa empresa. Eles têm todos os tipos de samples que você possa imaginar. Instrumentos de sopro, percussões, sintetizadores, instrumentos étnicos, como é o caso do kit Etno World. Enfim, eu só acho que eles pecam um pouco na realidade de alguns kits, mas, mesmo assim, por terem uma biblioteca gigante de instrumentos, dá muito bem para selecionar o que é melhor, o que é pior, e tirar um bom som. Em sexto lugar, nós selecionamos a Virtue Instruments. Dentro dos testes feitos aqui no canal do DAF, os instrumentos de cordas como o Akou 6-Tix são um dos kits mais realísticos que eu já ouvi de violões, ukulelese e mendolin. É muito difícil perceber que esses samples são, na verdade, instrumentos virtuais. Eles trazem um kit também de guitarra chamada Electric Six City, que é também, na avaliação do nosso canal, um dos melhores timbres de guitarra que existem nesse mundo virtual. O quinto lugar ficou nas mãos da empresa Simple Modeling, que se popularizou ao lançar, até então, o mais realístico timbre de saxofone tenor de todos os tempos, como foi o caso do Mr. Sax-T. O sucesso desse instrumento foi tão grande que a empresa criou, posteriormente, o Mr. Sax-A e o Mr. Sax-B, para completar a coleção dos timbres mais usuários de saxofone. No caso, o Mr. Sax-A é o saxofone alto e o Mr. Sax-B representando o saxofone barítono. Nesses kits, eu afirmo que é impossível, de fato, impossível perceber que esses instrumentos são virtuais. Olha que eu já tentei várias vezes, mas são, de fato, os melhores timbres de sax do mundo. O quarto lugar está a cargo da empresa Sempologic. Nesse ponto, eu já começo a suspeitar de alguma tecnologia alienígena usada nos instrumentos dessa empresa. É incrível a qualidade dos instrumentos aqui. Eles investem muito em kits utilizados em música eletrônica, como é o exemplo da biblioteca Ciclone. Mas há também algumas misturas de instrumentos acústicos e orquestrados em diversas livrarias. Há aqui bibliotecas de percussões, que eles ampliaram até com instrumentos chineses, respeitando dinâmica por dinâmica, timbre por timbre, kit por kit. De fato, além de um bom trabalho dos instrumentos virtuais dessa empresa, eles são uma obra de arte. O terceiro lugar é da desconhecida Feble Sounds. Desconhecida que eu digo aqui pra gente, no Brasil, né? Eu não consigo nem me expressar em palavras como eu fico excitado ouvindo o trabalho desses caras. Só pra você entender, escute aí no fone de ouvido esse som a seguir. Eu faço questão de te mostrar. E aí, o que achou? Eu ainda chego a duvidar que isso seja instrumento feito em computador. Mas enfim. Terceiro lugar para você, Feble Sounds. E o segundo lugar? Você acha que iríamos nos esquecer da Native Instruments? De forma alguma. Assim como outras empresas, a Native Instruments também desenvolve hardwares, inclusive ferramentas utilizadas por DJs bem famosas. Mas no ramo dos samples, a Native Instruments é como um deus. Aliás, o software utilizado para se executar todos esses instrumentos já citados pertence à Native Instruments. Sim, estamos falando do Contact Player. O mais poderoso sample de todos os tempos. Sem contar os kits da Native Instruments, que são de grande realismo sonoro. Por isso, segundo lugar para essa turma aí. Agora você deve se perguntar, e o primeiríssimo lugar? Nós selecionamos nada mais, nada menos, do que a 8D. Quando eu conheci essa empresa, sério, eu passei a noite sem dormir. É surreal o realismo, principalmente, a qualidade dos instrumentos virtuais dessa empresa. Muitos desses samples são utilizados em produções cinematográficas. Só para você ter uma ideia. A 8Dio é uma empresa muito ousada e peculiar. Seus produtos são também uma obra de arte. Cada produto mais espetacular que outro. E assim, nós finalizamos o nosso Top 10, as 10 maiores empresas de instrumentos virtuais do mundo. E você, o que acha? Escreve aí nos comentários os instrumentos que você mais gosta e que mais atendem suas necessidades. Se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos músicos, produtores, donos de estúdios. Em breve, teremos mais temas de Top 10. Sugestões são bem-vindas. Me ajude com um like se puder, e me siga nas redes, contatos na descrição do vídeo. Espero que tenha se entretido nesse vídeo. Um abraço e até a próxima!